Se quer vida boa, lugar de bom, de morar Uai o besouro No meio das plantas, das frutas Você pode arrancar a tajirinha à vontade Já tô com uma na mão aqui Deixa eu terminar que eu vou arrancar essa aqui pra eu chupar Olha que lugar lindo Perfeito De coco, de tajirinha, de acerola, de manga De caju, de milho, de feijão Aqui é muito bom, aqui é muito lindo Pé de pinha, pé de jaca Ai, é uma maravilha, eu amo esse lugar Amo, 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 amo muito Outro pé de laranja Pé de goiaba Aí é pé de maracujá Outro pé de tajirinha, pé de pinha Ai, é muito lindo aqui Ai, eu amo esse lugar Olha o caixão de banana que tem ali, gente E esse pé de jaca Esse pé de jaca é ano nos sonhos Tem esse pé de jaca Então ela já acabou Olha o pé de maracujá, gente Olha o pé de maracujá Tava bom de arrancar mesmo Só fui tocar ele Feito a minha mão Olha o outro aqui no chão E a gente tá na companhia daquela pitbull Ragna Ragna não, aqui é lacta Laca tá Olha, vem cá Vem, nega, vem Tu tá procurando o que aí? Tu tá correndo atrás de quê? O que que tem aí? Vem Volta aqui, vem Vem fazer companhia Vem lá, gata Olha o pé de... Aqui é pé de quiabo Outro pé de maracujá Tem maracujá ali no chão Ai Aqui é muito lindo Muito, 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 muito Muito bom Muito bom de morar Meu Deus Meu terreno fica logo ali na frente Depois eu vou lá filmar Ai, eu que tome Ali é uma casa da minha tia Ali é outra casa da minha tia E aqui é muito lindo Aqui na frente da casa tem só os pés De plantas E os pés de... De... De flores No fundo que tem os pés de... Das frutas Aqui é muito lindo O sol O sol tá torrando aqui Laca tá Vem cá, nega Vem Vem cá Vem cá, menina bonita Tá passeando junto comigo, é? Hum? Tá passeando junto comigo? Ó, tia Day Caiu dois maracujá ali, ó Dois maracujá, pô Dois maracujá Dois maracujá Tava ali Tá no chão, né? Oi E aí Vamos lá.